Pá-pá-pá Vou sair pra ver o céu Vou me perder entre as estrelas Ver da onde nasce o sol Como se guiam os cometas pelo espaço E os meus passos Nunca mais serão iguais Se for mais veloz que a luz Então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta abandonado No espaço Volto sem olhar pra trás No escuro do céu Mais longe que o sol Perdido num planeta abandonado No espaço Ele ganhou dinheiro Ele assinou contratos E comprou um terno Trontou o carro E desaprendeu A caminhar no céu E foi o princípio do fim Se for mais veloz que a luz Onde o céu Se for mais veloz que a luz E 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 a luz Amém.